A choperia e rodízio de bifes do alemão foi palco para a segunda edição do Bar Católico Evangeliza Show. O evento ocorreu na noite do dia 1º de novembro e reuniu centenas de participantes. Promovido por diversos movimentos da Igreja Católica em Farroupilha, o segundo Bar Católico levou muita música, encontro entre as pessoas e também comemoração. O Encontro de Casais com Cristo, o Encontro de Jovens Amigos de Cristo, o Emaús, o Cursilho da Cristandade Setor de Ocesano de Farroupilha e o Grupo de Cantos do bairro Medianeira promoveram e organizaram o encontro. O idealizador do segundo Bar Católico conta como surgiu a proposta de promover o evento em Farroupilha. Esse evento surgiu, na verdade, na diocese de Porto Alegre. Eu vim de lá e queremos trazer para cá o que é o Bar Católico. É trazer para um ambiente de bar, um ambiente mundano, por assim dizer, músicas católicas, músicas que confortam, músicas que fazem bem para a alma, sejam elas mais agitadas ou mais lentas, num ambiente familiar. O que a gente pensou nisso? Hoje, se a gente for analisar os bares que a gente tem, a gente não consegue, às vezes, levar a família, porque as músicas não falam, muitas vezes, de família. Falam de traição, falam de sexo ou qualquer outra coisa. E, às vezes, isso não é um ambiente cristão. Então, é um ambiente, é um bar, a gente vem se divertir, a gente vem brincar, a gente traz a nossa família, a gente vem beber, tomar nosso chope, nosso vinho, refrigerante, o que for, conversar com os amigos, trazer a família nesse ambiente alegre, que é o ambiente cristão. E também a oportunidade de mostrar a cultura católica, que não é só música para missa, existe a música litúrgica, e a gente observava que faltava espaço para música católica. Então, é basicamente isso, música católica, cultura católica para a rua. É um espaço, é um momento de convivência. É um momento de convivência. Por mais que a igreja católica tenha movimentos, e aqui é um exemplo disso, hoje a gente está com, agora a gente está com o Emmaus ali em cima, mais cedo a gente teve o Eja, seguidamente vai ter o Cursilho, o SSC e mais alguns grupos. A igreja católica tem isso de agregar todo mundo, mas muitas vezes cada um está no seu cantinho. O Eja evangelizando jovens, o SSC com seus casais, e aqui a gente encontra todo mundo, porque na verdade somos todos uma família. E aí a gente percebe muitas famílias, né? Esse é o lado bonito também. Exatamente, que nem eu disse, a ideia é trazer para um bar, para a rua, a família, para a gente conseguir trazer um ambiente, a gente não ter... Eu brinco que assim, a gente não vai se constranger em trazer uma criança, as minhas filhas, os filhos dos nossos amigos, porque eles vão ter que explicar por que eles só falam de choradeira, porque essa música que agora está na moda, falar de choradeira, ou traição ou choradeira, ou beberança. E por que eles só falam disso se vocês não vivem isso? Se a nossa vivência é a da missa, é a do terço, cada um com o que eu brinco, com a sua espiritualidade, cada um com o seu catolicismo. Mas a gente nunca vai falar no catolicismo de traição, de sexo, de beberança. Isso é constrangedor para os nossos filhos. E aqui é um ambiente que a gente consegue trazer, que a gente vai ter certeza que não fala sobre isso. Claro que o católico precisa muito da oração, mas não é só na oração que ele vive o catolicismo. Exatamente. Em todos os dias, eu brinco que é muito fácil ser católico na missa, no nosso movimento, no nosso grupo, no nosso núcleo familiar, onde a gente faz as nossas orações diárias. O difícil é ser católico no trabalho, ser católico onde a gente se diverte. Então, e aqui a gente está provando que a gente consegue. Não é difícil. A gente está colocando na cabeça que é difícil fazer isso. E aqui a região pastoral Farroupilha movimentou, né? Movimentou, movimentou. Graças a Deus, a gente estava esperando um dia mais quente, porque já é novembro, a gente acordou hoje com quatro graus, já o inverno não está nos deixando. Mas aqui está quente, está calor, justamente pela quantidade de gente, pela animação de todo mundo. O encontro de jovens amigos com Cristo também comemorava a realização da segunda edição do Bar Católico Evangeliza Show de Farroupilha. Eles ressaltaram que o evento tem uma proposta diferente para vivenciar mais Deus na nossa vida. Sim, é uma proposta diferente para atrair mais jovens, jovens, adultos, quanto com o Emaúso, o ECC, o EJA principalmente, que é muito importante trazer para o dia a dia de cada um e vivenciar mais Deus, que é uma coisa que muitos deixam de lado, mas é algo que aquece muito o nosso coração. Inclusive aqui são famílias, são jovens, são adultos, é um encontro de pessoas e aqui Deus está. É verdade, eu achei uma proposta muito bacana, porque o tema e a proposta do EJA é evangelizar. E aqui o tema do Bar Católico é Evangeliza Show, então achei uma proposta muito maravilhosa, vai atrair muitos jovens. É uma forma diferente de rezar também, de se encontrar com Deus? Com certeza, maravilhoso, eu adorei fazer parte disso. Claro que vocês jovens já gostam disso por natureza, né? Mas aqui reúnem outras gerações também e tem uma troca de experiência legal? Muito, a gente pega os antigos Ejinhas, como a gente chama, quem fez antes os retiros, os mais velhos, eles trazem o como é que foi, cada sentimento estando dentro, as vivências, estando dentro do EJA e dentro dessa família que é tão grande e é muito evolutivo dentro de nós e essa hierarquia dessa nossa família. São momentos diferentes, né? Porque vocês também acabam alimentando, a nossa vida precisa de motivação, precisa de fé, de espiritualidade. Com certeza, é um jeito de inovar e de chamar a juventude que estava meio parada por conta da pandemia, está sendo uma experiência maravilhosa. O movimento de Emmaus e Farroupilha enfatizou a importância do segundo bar católico por ele proporcionar a união de todos os movimentos ligados à Igreja Católica no município. Olá, Leandro, olá a todos. Esse é um momento muito especial para o Emmaus aqui de Farroupilha. Estar aqui com os outros movimentos também da Igreja Católica se torna muito especial para todos nós. É uma grande honra também ter o nosso folclore cantando aqui. E o bar católico é um momento de união de todos os movimentos aqui de Farroupilha. Então, se torna um momento ainda mais especial para todos nós que estamos aqui. É claro que aqui tem muita troca de experiência, enfim, encontro. Talvez as pessoas hoje correm tanto e faltam nesses momentos na vida que eles são fundamentais. Exatamente, exatamente. E aqui também é importante que a gente cite, existem movimentos da Igreja Católica para todas as idades. Então, para todos os públicos, para os jovens até os 18, o Emmaus para maiores de 18, para casais. Então, é um momento bem importante também para a nossa Igreja Católica estar aqui comemorando esse dia de hoje. E a gente percebe também muitos adultos, pessoas mais idosas. É isso, tem essa troca de experiência. Enfim, são testemunhos de fé, né? Exatamente. Assim como a gente tem as crianças correndo por todo o salão também. Nós temos os jovens mais maduros, temos os idosos. Todos aqui são muito bem-vindos. Muitas canções foram apresentadas ao público presente pelos integrantes da organização. As músicas tiveram um repertório variado, partindo do católico até outros gêneros musicais. Maria, a cheia de graça. Maria, vem de ver minhas nações. 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 Pra sonhar, pra sonhar, só uma canção, que tiver as emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar, só te surpreendo Sinta a liberdade ou mais, a vez em sua direção Vista-se de sonhos, faz a transpirar o amor que existe dentro de você Não existem regras pra te ver Tudo vai mudar em mim, só depende de você Sentimento eu tenho enfim, está no sangue, deixa sim Só as canções de amor me fazem, devirar de emoção Numa magia linda, aquece o coração Eu quero uma canção, que tiver as emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar, só uma canção Que tiver as emoções, pra cantar, pra dançar, pra sonhar Só te surpreendo, sinta a liberdade ou mais, a vez em sua direção Vista-se de sonhos, faz a transpirar o amor que existe dentro de você Não existem regras pra te ver Só uma canção, que tiver as emoções Pra cantar, pra dançar, pra dançar, pra sonhar Só uma canção, que tiver as emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Solte-se o vento, sinta a liberdade ou mais, a vez em sua direção Vista-se de sonhos, faz a transpirar o amor que existe dentro de você Não existem regras pra te ver TV Serra Comunidade Repórter Leandro Adamatti Música 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 Música